O que temos aprendido até aqui nas escrituras nos mostram claramente que existe um problema sério entre nós e o nosso Criador, e este problema para nós é absolutamente sem solução. Então, nós não conseguimos resolver esse problema. Caímos e na queda nos tornamos inimigos de Deus e, portanto, há uma dívida que obrigatoriamente temos que pagar. Ofendemos a majestade de Deus e a exigência é que nós venhamos pagar por esse pecado. No dia do Senhor 5 de nosso Catecismo, admitimos que nós merecemos o castigo eterno, mas também nós clamamos desesperados a Deus. Como poderemos escapar dessa terrível punição, dessa condenação e sermos recebidos novamente em graça? Como? Pois o dia do Senhor, aquele dia final que todos nós esperamos, chegará. e todos estaremos diante de seu trono. O que poderemos então dizer a Ele, meus amigos? Será que poderemos dizer que nós não sabíamos? Que não tínhamos refletido o suficiente? Ou então que nós não sabíamos de uma igreja fiel? Ou então que nós estávamos ocupados demais? Ou então que nós tínhamos que viver nossa própria vida, alcançar nossos sonhos, nossos objetivos, e só depois pensar em Deus, pensar em Cristo, mas aí acabou não dando tempo e morremos antes? Será que poderemos inventar alguma desculpa? A resposta, meus irmãos, é não. Então, ninguém poderá dar desculpas a Deus, pois aprendemos, não é? Em sua palavra, em Romanos 2, por exemplo, não é? Do verso 13 a 16, que todos sabem, que todos sabem o que é certo e o que é errado. Que ninguém está isento de culpa nesse sentido. Lemos assim, Ou seja, todo mundo tem consciência e sabe que está fazendo certo ou errado. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. E por conta disso, meus irmãos, do conhecimento que há um Criador, pelo seu poder revelado na criação, e também pela verdade da lei que está no coração humano, não há como inventar desculpas. É como Romanos 1 nos ensina, Todos são indesculpáveis. Não há como inventar desculpas diante de Deus. Por isso a pergunta do nosso catecismo, ela é tão importante para nós. Como escapar então dessa condenação? Porque nós sabemos disso. Como escapar? Como ser recebido novamente em graça pelo Senhor Deus? É aí que mora o nosso desespero, como pecadores. Como lemos nas perguntas 13 e 14 de nosso catecismo, podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? E a resposta direta é não. Nós não podemos satisfazer essa justiça de Deus. Qualquer outra criatura pode satisfazê-la por nós. E mais uma vez recebemos um não como resposta. Porque Deus não vai punir uma outra natureza. Não vai punir uma outra criatura sendo que o homem pecou. Como nós vemos em Romanos 3 e 23. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma palavra sobre nós, humanidade. Então chegamos ao ápice do desespero da humanidade. Ao nosso desespero. Na pergunta 15. Que tipo? Veja, nós não podemos resolver o problema. É impossível para nós agradar a Deus, obedecendo a sua lei de maneira perfeita. Nós não conseguimos. Não conseguimos. E nenhuma outra criatura o fará por nós. Um anjo não vai ser condenado por nossa causa. A pergunta então é Que tipo de mediador devemos buscar? Quem poderá nos salvar então? Quem conseguirá aplacar a ira de Deus? Quem? E a resposta, alguém que seja Homem verdadeiro e justo. E mais poderoso que todas as criaturas. Pois isso é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. É isso que aprendemos no texto que lemos de Hebreus 7. Música 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 Legenda Adriana Zanotto